Música Olá, este momento é das dicas. Vamos passar para vocês agora algumas dicas de como construir um bom texto dissertativo, argumentativo. Vamos no começo. Quem quer escrever bem, precisa ler bastante. Então, primeira coisa, olha aqui, primeira dica importante, ler. Então, ler bastante. É a primeira dica. Nós temos que estar lendo constantemente para que possamos ter o conhecimento, a capacidade no momento de escrever. Ao ler, compreendemos diversos mecanismos linguísticos, mesmo que não saibamos de maneira sistematizada regras e conceitos gramaticais. Então, mesmo que a gente, que você não consiga conhecer muitas regras gramaticais, mas ao ler de forma constante, ler bem, ler de forma reflexiva, então, vai conseguir entender regras que você não tem esse conhecimento bem aprofundado. Então, a leitura vai ajudar o conhecimento linguístico também. Primeiro, a primeira regrinha, né? Sempre que escrever, treinando, nós estamos falando aqui do treino, peça que alguém corrija sua redação, pois assim você perceberá quais aspectos devem ser melhorados. Então, quando estiver treinando, que é sempre, deve ter constantemente esse treino de escrita, esse treino deve ser constante, você pede alguém para corrigir. Tem que ser um professor de português? Nem sempre. Você tem seu amigo, seu amigo pode dar as ideias, sua mãe, seu irmão, né? Pessoas que têm um pouco de conhecimento, ou às vezes o mesmo conhecimento que é o seu, não tem que ser uma pessoa que saiba mais. Pode ser uma pessoa que saiba igual a você mesmo, ele tem um outro olhar. E ele vai te ajudar também, com certeza, porque ele vai ver coisas que você não conseguiu perceber durante a sua criação de texto. Então, é importante que alguém corrija. Se tiver alguém que tem um domínio maior sobre a língua, sobre a redação, e quiser pedir a essa pessoa, ótimo. Mas é importante que sempre alguém está lendo o seu texto para te dar também ideias de como melhorar coisas que você não conseguiu perceber ainda. compreenda as ideias dos textos de apoio. Apreenda o essencial e deste lado o acessório. Então, os textos de apoio, eles são para reforçar o seu tema. Mas lembre-se de uma coisa, o importante, o que você vai ter que seguir é o tema. O texto é para te dar apoio, para te dar motivação, para te preparar. Então, primeira coisa, compreender as ideias que são trazidas pelos textos de apoio. E aprender, pegar para você aquilo que vai ser importante de acordo com o tema. O tema proposto. Às vezes, tem muita coisa ali que são importantes. Você fala assim, mas isso é importante. Mas está de acordo com o tema? De acordo com a proposta do tema, aquela parte está importante. Então, você apreenda o que é importante de conformidade com o seu tema. E deste lado, o que for acessório. Depois, detecte o tema a delimitação do assunto geral. Lembre-se que a diferença de tema e assunto. Então, todo tema, se você for generalizar, tem um assunto. Mas você tem que detectar o seu tema, pensar, mas que assunto que é o mais geral ele se enquadra? Mas esse, agora, no momento de escrever, você vai delimitar, vai ficar delimitado de acordo realmente com o tema. Se vai falar sobre a violência contra as religiões, a intolerância religiosa, você não vai falar sobre outras violências. você vai detectar, vai falar sobre o problema da religiosidade, a intolerância sobre as religiões, não intolerância a outros problemas sociais. Após ler com atenção a proposta da prova, faça um planejamento do seu texto. Então, quando você vai ler, quando você leu a proposta, você leu o tema, leu os textos motivadores, tudo isso, agora é o momento de fazer um planejamento. Esse planejamento, ele pode ser escrito mesmo aos seus argumentos principais, você pode, numa folhinha de rascunho, detectar os argumentos principais, você pode detectar o que é ali mais importante e você começar a elaborar os seus argumentos. o que é que eu vou defender no segundo parágrafo? O que é que eu vou defender no terceiro? O que é que eu vou defender no quarto parágrafo? Então, isso é planejamento. Mas qual é a minha tese? Então, você começa a tese, depois o que você vai defender também, quais são os argumentos plausíveis para a defesa dessa tese? Isso é o planejamento. Aí, vem a outra dica, utiliza o rascunho. Importante, pessoal. Quando a pessoa pensa, ah não, eu quero economizar tempo, já faço direto na folha oficial. Não, porque o rascunho você pode errar. No rascunho eu posso errar e risco, rabisco. E na folha, não. Então, o seu texto tem que ficar pronto lá no seu rascunho. Planejou, você escreveu o seu texto no rascunho, porque depois ele pronto, leu, corrigiu, agora é hora de passar para a folha oficial. Mas depois de pronto, então não escreva nada antes na folha oficial. Vai primeiro no rascunho. Apresente suas ideias, defenda seus pontos de vista. Então, nós, primeiro você vai apresentar a sua ideia, porque a ideia ela é sua, embora tenha que estar de acordo com o tema. Então, as ideias que o seu amigo, seu colega de classe defendeu, elas, é diferente, a ideia, nesse momento a sua é diferente da dele, porque ele teve uma ideia, mas todas precisam estar de acordo com a proposta apresentada, com o tema apresentado, com o tema solicitado. Nada de cópia, ou seja, veja, nada de cópia, você não deve copiar do texto de apoio. Se você copiar do texto de apoio, vai ser um problema sério no momento da correção. Então, os textos, eles servem de ideias, eles servem de motivar para você criar. Claro que você pode até fazer alguma menção, você pode até em alguns casos retomar algumas ideias do texto, referenciar o texto, mas não copiando totalmente. Copiar uma, referenciar uma frase que veio do texto, mas você fala conforme o texto e tal, tudo bem, você até pode utilizar, mas não fazer aquela cópia do texto. Tem alguns alunos que pegam parte de, que são geralmente três textos, pega parte de um texto, de outro, de outro, e faz um amontoado de cópia dos textos. Isso não é válido, tá? dê um fechamento para o texto. Fechar é o momento de concluir. E nessa conclusão é o momento de você fechar com uma proposta de intervenção. Não é nem exige isso, você vai ter uma proposta de intervenção, você vai fechar com a proposta de intervenção. Aí vai, revise o que escreveu. Então antes de você passar para a folha oficial, vai ter que revisar, né? É o momento de revisar o que você escreveu. Você escreveu, é hora de ler, fazer uma leitura de tudo e ver o que você fez que não está adequado. Aí depois passa para a folha oficial. Depois passou a folha oficial, não adianta mais revisar, né? Porque já foi. Não vão te dar uma outra folha oficial mais. Então, mas revise antes e depois faz a cópia na folha oficial. Algumas falhas são percebidas apenas com uma leitura minuciosa. Nunca entregue seu texto sem antes reler o que escreveu. Refere-se à questão do revisar. É importante que muitas falhas você percebeu lá, você escreveu, 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 depois lá na frente você vê, quando você vai ler, você percebe que não está adequado. É o momento de você rever antes de passar para a folha oficial. Fique atento à folha de avaliação. Tem pessoas que esquecem, né? Pessoas que se esquecem de passar para a folha. Cuidado para passar seu texto de rascunho para a folha definitiva. Ele só será avaliado se estiver redigido no documento de avaliação. Se você fizer o texto e entregar no rascunho, esse texto não será nem corrigido, tá? ele não vai ser corrigido, então vai ser uma perda de tempo porque você não vai ter o seu texto corrigido, porque só vai ser corrigido o texto que foi entregue na folha oficial do Enem. Seja objetivo, evite clichês, frases feitas e elementos que não agregarão nada para o desenvolvimento de suas ideias. O que é clichês? Clichês são termos utilizados demais, termos batidos, termos super conhecidos que todo mundo diz. Então isso não deve ser utilizado do tipo a união faz a força. Nós podemos usar isso no nosso dia a dia? Podemos, mas numa dissertação, lá para uma prova, não, porque esse clichê já empobrece o seu texto. Tira, retira toda a criatividade, porque é uma frase pronta de todo mundo diz. Tem que sair de cabeça erguida. Também outro termo muito utilizado por aí afora, um texto batido, que chama, todos esses clichês são chamados também de lugar comum. Todo mundo já diz, então vou dizer também, então no texto deve evitar. Abraçar uma causa, cuidado. então faça um estudo aí das principais clichês e procure evitar lá na sua dissertação. Você pode continuar falando, nós podemos continuar falando sem nenhum problema, mas evite essa utilização. Erros comuns, desvios gramaticais. Nós temos que ter o cuidado para escrever a nossa dissertação na linguagem, na língua padrão, na variação padrão da língua. Isso já, inclusive, mesmo que não pedisse nada, mesmo que lá na proposta não recomendasse isso, teria que ser. Mas ainda mais, lá na proposta já diz, linguagem, língua, língua padrão, na variação padrão, culta, sempre mencionado isso. e geralmente fala modalidade escrita. Porque se fala, mas se eu vou escrever, é claro que é escrita, padrão escrita. Mas nós temos muitos termos que nós utilizamos que são da oralidade. E aí? E daí? Isso são termos utilizados na oralidade. E quando nós pegamos esses termos da oralidade e passamos para a escrita, nós perdemos pontos com isso. proposta de intervenção inexistente ou inadequada. Então quando nós esquecemos, não vou colocar proposta de intervenção, mas é obrigatória. Ou às vezes, nós colocamos uma proposta de intervenção que ela não tem como agir. É uma proposta que eu fiz e não tem como resolver. Está na sociedade em si. Então a proposta ela tem que ser é uma proposta cabível, uma proposta que há como resolver. Fuga ao tema. Muitas vezes a pessoa foge ao tema. O tema é proposto e ele acaba escrevendo, pega os textos base, o texto motivador e alguma ideia que o texto fugiu um pouquinho do tema, ele agrega aquela ideia lá e foge. Aí ele pensa no fugiu. Mas pensemos bem, se falou da violência contra a mulher no Brasil e eu faço uma dissertação contra a violência, falando da violência contra a criança, falo da violência contra o jovem e coloca um monte de violência ali e pouco a bordo a questão da mulher. Então, pode ter sido uma fuga parcial do tema. Então nós temos a fuga total do tema e temos a fuga parcial do tema. Muitas vezes o que mais acontece, acontece com muita frequência, é essa fuga parcial. Pegou um pouquinho do tema, mas o foco importante não firmou no tema. ele abordou mais outras partes gerais do tema, do assunto e deixou o tema que é específico do lado de fora. E a outra coisa é a desorganização do raciocínio. Geralmente acontece isso, o raciocínio fica desorganizado, as ideias ficam sem lógica, muitas vezes ele pega essa ideia e deixa tudo sem uma ligação. Primeiro, muitas vezes falta a coesão, a coesão é aquela ligação que nós temos de parágrafo com parágrafo, a ligação das ideias por meio de conjunções, por meio de advérbios, também que ligam período e período, que ligam oração e oração. O nosso texto muitas vezes fica solto, aí perde de essa organização. Outras vezes vem a questão da desorganização de coerência. O meu raciocínio às vezes não tem uma coerência lá com o tema. O tema é proposto, às vezes a gente fez até uma boa tese, mas no desenvolvimento eu me perdi. eu coloquei outras ideias, argumentei de forma diferente e eu me perdi no assunto, me perdi no meu texto. É importante que a gente esteja bastante atento nessa organização do nosso texto, por isso é importante fazer, na folha de rascunho, fazer a correção, nem é importante, é necessário, é obrigatório que faça isso depois de uma leitura. Nós vamos ver, será que eu me perdi aqui do primeiro parágrafo e tem relação com o tema? Ok, não tem? Então, eu tenho que voltar, voltar e colocar mais alguma coisa diferente, alterar o meu foco naquele parágrafo, porque ele precisa estar relacionado ao tema, relacionado à minha tese. Aí o pássaro dá uma olhada no segundo. E o meu segundo retoma o tema também? Dá uma sequência de ideia relacionada ao meu segundo parágrafo? Se não, é o momento ainda de alterar e de fazer algumas modificações. Parte para o terceiro, para o quarto parágrafo. E aí, mesma coisa, vamos fazer uma análise dele. Como é que está esse parágrafo? Tem coesão? Tem coerência? Tem uma sequência lógica? Tem uma organização? É momento ainda de a gente fazer alguma coisa por ele. E, por último, chega o momento da conclusão se eu conseguir fechar bem com uma proposta de intervenção. Legal. Aí, mas é o momento que antes de entregar, antes de passar para a folha de oficial, tem que ter tudo isso organizado para não se perder. Aí, gente, é importante isso, nós continuarmos com essas ideias de estudar sempre e fazer todo o trabalho sempre, diariamente, semanalmente, sempre estar escrevendo, ler, escrever, corrigir. Ler, escrever, corrigir, porque no momento não vamos deixar essa atividade que nós estamos falando aqui dessa organização só por dia, não, porque no dia do Enem, o dia lá do vestibular, nós estaremos, a gente não tem essa prática importante, passar esse sufoco antes, para que depois nós possamos conseguir ter facilidade no momento da prova. Um abraço a vocês. Música Música Música